Salve, salve galera! E aí, tudo bem com vocês? Com a gente que tá tudo bem, graças a Deus. Sejam bem-vindos aí a mais um vídeo. Pra quem não conhece, eu sou o Cido. Eu sou a Rose. E você está no canal? Cidão no Japão, tá vindo o busão aí. Vamos passar o busão aqui, aí na Jaraí. Porra! Não é ok, all I want, and I pray, all I need is a better day. Olha quem está passeando. Hoje é de boa. Esse caminhão. Pelo bacão. Onde é o Maracanã? Opa! Opa! Esqueceu de alguma coisa aí. Vai que sol, gostoso, gente. Tardinha maravilhosa de vídeo. E vai estar andando na rua aqui. Passeando com o gato. Eu tô aqui observando. E estou vendo. Que você não deixou o like. Ai, não acredito. Você não se inscreveu. Se inscreva. Deixa o comentário. E fortalece nós aí. E aí, pessoal. E aí, pessoal. da cidade vai lá indo bem de boa gente tem um carrinho sozinho um rabinho do gato um um o 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 Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. 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 Que bonitinho. Tchau. 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 Paralisou. Que lindo. Tchau. Tchau. Vamos caminhar um pouquinho. Então vamos caminhar um pouquinho com o gatinho. Porque parou e ele já reclama. Tchau. 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 E é isso aí galera. Acabamos de chegar em casa aqui com o gato. Vocês acompanharam aí. Se você não acompanhou. Se você não estava ao vivo no rolê que nós fizemos. Começamos de gravar um vídeo aqui com essa pessoa. Com essa pessoa aqui. Aí. Acabou se tornando uma live. É que ele gosta. Aí. Agradecemos vocês aí que ficaram aí nesse vídeo do passeio com o Tiquinho. Que Deus abençoe a todos aí. Fiquem com Deus e tchau. Valeu.